Muito bem, viajantes, trailerandos, camperzeiros, motorhomeiros de todo o Brasil, varonil e quiçá do mundo. Eu trouxe pra vocês esse vídeo legal pra mostrar essa construção semi-artesanal em cima de um Audi que foi feito na década de 80. Dá uma olhada aí. Então, eu acho interessante esse tipo de adaptação. Cada vez mais a gente vê hoje em dia as pessoas tentando ter soluções mais baratas, econômicas, mas são construções artesanais. Usando o próprio carro, já vi ser Fiat 147, a Kombi tá cheia por aí, micro-ônibus, enfim. Ou a própria construção amadora de trailers, adaptação de ônibus. E do outro lado você tem a indústria pra suprir um nicho de mercado aí, fazendo essas construções. Será que a demanda produziria mais indústrias com mais capacidade? Ou será que indústrias com mais capacidade talvez criariam uma demanda maior? Nos Estados Unidos você tem lá fábricas que fazem 200 unidades por mês e vendem tudo. E tem que ampliar pra poder atender. Aqui a coisa é um pouco mais devagar. De qualquer maneira, essas adaptações de motorhome, elas são feitas normalmente por pessoas, por indivíduos artesanalmente. E essa tentativa aí com esse áudio que nós vamos ver, foi uma tentativa intermediária. É uma pequena indústria que fez algumas unidades, nós vamos ver aí, pra tentar suprir ou criar demanda, não se sabe exatamente. De qualquer maneira é passado, não sei nem se existem ainda atualmente, talvez exista um ou outro aí guardado com alguma raridade. Mas, enfim, é um projeto bem interessante, que se você prestar atenção, você pode até talvez tirar alguma ideia, se você estiver fazendo alguma construção artesanal aí. É isso aí. Cheio de enrolar, vamos ver o vídeo. Depois de construir o primeiro, digamos, motorhome num Audi 100 modelo 43 na década de 80, a empresa Bischhofbeger Motocaravan construiu uma casa móvel baseada no modelo mais moderno no final da mesma década, um Audi 100 modelo 44. Depois de construído, o pequeno motorhome foi enviado para testes no deserto e passou sem nenhuma avaria. Em seguida, eles trabalharam na certificação legal, que também foi aprovada, e o modelito foi lançado para produção em pequena escala. Os carros recebem uma estrutura tubular reforçada e a suspensão e os freios também foram reforçados. O compartimento da casa foi construído com fibra de vidro e a largura e o comprimento do carro aumentaram apenas 10 centímetros em comparação com o carro base. O baixo centro de gravidade e o pouco peso e a sua boa distribuição tiveram um efeito positivo tanto na manobrabilidade quanto na estabilidade do carro na estrada. As dimensões menores, se comparadas com motorhomes e campers, além da possibilidade de guardar numa garagem comum e até passar por uma lavagem automática dessas no tipo lava-já, são algumas das características que fizeram o sucesso desse modelito, hoje retrô e raro. Havia duas versões para escolher, uma com teto rígido e outra com teto escamoteável, tipo pop-up, como se chama esse tipo de teto que abre e fecha. Dentro havia um frigobar, fogão a gás, uma pequena pia e um reservatório de água de 20 litros que tinha aquecimento. No total foram construídos 40 desses pequenos motorhomes. Como característica, o motor a gasolina de 5 cilindros em linha, de 165 cavalos e o câmbio que podia ser manual ou automático e ele atingia uma velocidade máxima, veja só, de 180 km por hora. Como dimensões, tinha 4,90 m de largura, 1,90 m de altura e a distância entre eixos de 2,68 m com peso aproximado de 1.300 kg. Curtiu? Eu achei que foi uma bela ideia, um carro de passeio, como eu falei lá, tem essas vantagens de você poder guardar em uma garagem normal, onde você, até a velocidade média, né, você poder pisar mais fundo do que normalmente se faz, né, com uma camper ou com um motorhome. Mas, claro, com as restrições de espaço, é, na verdade, um acampamento mesmo, né, uma barraca sobre rodas, né, com um pouco mais de conforto do que uma barraca de tecido. Mas, enfim, é o que tínhamos para o momento, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal se você não se inscreveu e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!